Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar a nossa série aqui, HTML Tag a Tag, e hoje a Tag Site. A Tag Site é feita para você indicar a origem, a referência de uma citação. Não é para marcar o texto citado, é para marcar a pessoa, o livro, a origem, a referência da citação. Então, a gente tinha posto uma Tag Block Coach, deixa eu dividir a tela aqui. Melhor eu ir para o outro lado, para você ver o código. Lembra que a gente tinha posto essa Block Coach aqui, uma citação do fulano, né? Muito bem. Agora, aqui tem o nome do fulano, está vendo? Aqui é o lugar onde você poderia colocar a Tag Site. Desse jeito, olha só. Você vê que visualmente aqui o navegador, o próprio navegador, já com o Simple CSS aqui, deu uma cara diferente para a citação ali e tudo mais, tá? Você pode colocar dentro de site a referência, de fato, o link, assim, ó. Vamos colocar aqui. Twitter.com do fulano. E isso aqui pode tornar desnecessário colocar o atributo Site no Block Coach, tá? Então, é uma escolha sua, o que for melhor para você. O atributo Site no Block Coach não aparece naturalmente, você ia ter que usar JavaScript, CSS, alguma coisa, para fazer ele aparecer, né? E a Tag Site, ela é parte do seu texto, do seu conteúdo, então depende do que você está fazendo ali, tá? Vamos colocar uma outra citação aqui. Colocar em cima do... Do barulho do elefante aqui, olha só. Vou colocar aqui um... Block Coach. E vamos escrever... O coração tem razões que a própria razão desconhece. Desse jeito. Então, tem uma citação aqui, né? E aí, antes da citação, eu vou colocar um parágrafo e vou colocar assim. Como disse Blaise Pascal em seu livro. Pensei. Desse jeito. Então, olha só. Isso aqui é uma citação, né? Eu estou indicando ali que foi o Pascal que disse esse negócio. Então, eu posso colocar isso dentro de uma Tag Site. Desse jeito, assim. Assim, tá? E aí, veja como ficou ali, né? Ficou pequenininho e tal. Esse formato que o... Simple CSS coloca, Obviamente, eles esperavam que você fizesse... Assim, né? Colocasse a citação depois. Pequenininha, desse jeito, ó. Não quer dizer que esse é o jeito certo e o outro jeito é errado. Beleza? Você pode pôr a citação em cima. Você vai ter que mudar o seu CSS, né? Para que faça mais sentido, para que fique mais óbvio. Mas pode colocar em cima também. Não tem problema, beleza? Então, é isso aí. Esse é o... A Tag Site. A Tag para você colocar ali qual é a referência, a origem da sua citação. Valeu!